Oração a Santa Teresa Benedita da Cruz Amada Santa Teresa Benedita da Cruz, Filha do Dia do Perdão, Mártir de Auschwitz, Mestra da Igreja, Abraçadora da Cruz com o amor como o de Cristo, Descendente de Abraão, Filha de Nossa Senhora do Monte Camelo, Tu que profundamente regozija nos corações do Messias e de Sua Mãe, Por favor, interceda por mim junto ao meu pedido. Amém. Santa Teresa Benedita da Cruz, Rogai por nós. Amém.